O meu Pai, somos povo da aliança e já saia onde vai. De nos leva o seu caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar o novo livro, de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia na justiça e no amor. Tudo adentro, um só povo, um só Deus, um só paz. De nos leva o seu caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar o novo livro, de unidade, amor e paz. Neste dia em que celebramos a memória da Páscoa do Senhor, somos chamados a ser santos como Deus é Santo. Unidos como irmãos, passamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Seja Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a força do Espírito Santo.